Posso brincar tu, posso gachar tu Tem que descer na olaria de Deus Pra ser vaso, tem que ser barco Tem que descer na olaria de Deus Quero ser um vaso, deixa Deus te moldar Desça a casa do oleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barro, amassa o barro Não volta o barro pra queimar O goleiro está aqui e já começou a trabalhar Tenho vaso cheio neste lugar Vem da olaria de Jeová Tem que descer na olaria de Jeová Tem que descer na olaria de Jeová Tem que descer na olaria de Jeová Quero ser um vaso, deixa Deus te moldar Desça a casa do oleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barro, amassa o barro, bota o barro pra queimar O voleiro está aqui e já começou a trabalhar Tenho vaso cheio neste lugar, vem da olaria de Jeová Tenho vaso cheio, Deus vai te usar, vem da olaria de Jeová Quero ser um vaso, deixa Deus te moldar, dessa casa do voleiro Deixa Deus trabalhar Deus pega o barro, amassa o barro, bota o barro pra queimar O voleiro está aqui e já começou a trabalhar O voleiro está aqui e já começou a trabalhar Pela marenda de fogo, neste lugar é o fogo do espírito, sinta o fogo te tocar Pela marenda de fogo, neste lugar é o fogo do espírito, ele vai te renovar O fogo está aqui em cima do altar, é o poder de Deus, sinta o fogo te queimar Receba, 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 receba e sinta este poder Receba, receba, receba e veja ele operar Receba, receba, receba e é o poder de Jeová Não falava em línguas, hoje vai falar O fogo está vazio, deixa ele transportar É um homem de branco que está neste lugar Receba, receba, receba e é o homem de branco que está neste lugar Receba, receba, receba e sinta ele te encher Receba, receba, receba e sinta este poder Receba, receba, receba aí, deixa ele operar Receba, receba, receba aí, é o poder que encheu o ar Não falava em línguas, hoje vai falar O vado está vazio, deixa ele transportar Não falava em línguas, hoje vai falar O vado está vazio, deixa ele transportar É um homem de branco que está neste lugar Receba a sua unção e comece a glorificar É um homem de branco que está neste lugar Receba a sua unção e comece a glorificar Receba, receba, receba aí, sinta ele de encheu Receba, receba, receba aí, sinta este poder Receba, receba, receba aí, deixa ele operar Receba, receba, receba aí, é o poder que encheu o ar É um homem de branco que está neste lugar O povo vento é gostar, acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinta o poder que Deus agir É azeite quente no altar Trazendo a unção do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo É azeite quente no altar Trazendo a unção do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba um são É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba um são É mistério santo na congregação O povo vento é gostar, acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinta o poder que Deus agir É azeite quente no altar Trazendo a unção do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo É azeite quente no altar Trazendo a unção do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba um são É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba um são É mistério santo na congregação O povo vento é gostar, acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinta o poder que Deus agir É azeite quente no altar Trazendo a unção do Guê Novo Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba um são É mistério santo na congregação Música 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 O Deus Forte O Deus Forte O Deus Forte Ele é o Deus Forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus Poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus Forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus Poderoso, o grande Deus Jeová O mar à sua frente, Moisés tão temeu Tocou nas ánguas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantou, florificando a Deus Ele é o Deus Forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus Poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus Forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus Poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus Forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus Poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus Forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus Poderoso, o grande Deus Jeová O mar à sua frente, Moisés tão temeu Tocou nas ánguas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantou, florificando a Deus Ele é o Deus Forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus Poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus Forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus Poderoso, o grande Deus Jeová É o Deus Poderoso, o grande Deus Jeová Que tem fogo, é fogo santo, não são do espírito, deixa queimar, é tapete de fogo, é mistério santo, é fogo puro, deixa o fogo pegar. Eu sou do fogo, eu sou do mar, não são do espírito, deixa queimar, é tapete de fogo, é mistério santo, é fogo puro, deixa o fogo pegar. Tem brasa viva, em cima do altar, sou canela de fogo, sapato de fogo, no movimento sinto Deus operar. Ele é o leão da olaria, ele é o leão da tribo de Judá. Aqui tem fogo, é fogo santo, não são do espírito, deixa queimar, é tapete de fogo, é mistério santo, é fogo puro, deixa o fogo pegar. Tem brasa viva, em cima do altar, sou canela de fogo, sapato de fogo, no movimento sinto Deus operar. Tem brasa viva, em cima do mar, não são do espírito, não são do espírito, deixa queimar, é tapete de fogo, é mistério santo, É fogo puro, é fogo puro, é mistério santo, é fogo puro, deixa o fogo pegar. Música Música Mas ninguém pode parar, esse barão, barão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar, esse barão, barão de fogo dentro da congregação. O barão vem descendo, o barão vem descendo, com o bolo na mão, é um grande mistério. Dentro da congregação, dentro da congregação, dentro da congregação. Música Música Este barão, barão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar, este barão, barão de fogo dentro da congregação. Música Música Esse barão, barão de fogo dentro da congregação. Música Mas ninguém pode parar, este barão, barão de fogo dentro da congregação. Música Música Esse barão, barão de fogo dentro da congregação. Ele representa a vara de arão, a arca do conselho e o cabelo de sanção. O poder e a força, o poder e a força, o poder e a força estão em suas mãos. Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão. Mas ninguém pode parar, este barão, barão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar, este barão, barão de fogo dentro da congregação. Música 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 Ouça Samuel, porque vou te enviar Em uma missão, o lugar vou te mostrar Há um grande gay naquele lugar Ó profeta Samuel, como aceite um girar Ele é o meu escolhido, será o rei de Israel Saul desobedeceu, o novo bem assumirá Vai à casa de Jessé, não olhe para a aparência Quando o profeta lhe chegar Pega o azeite Samuel, pega o azeite Samuel Está passando Abinatabe Está passando Samar Está passando Eliabe O menor Tabe não está Está no campo apacitando as ovelhas O profeta Samuel Manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa Enquanto ele não chegar Ouça Samuel, porque vou te enviar Em uma missão, o lugar vou te mostrar Há um grande gay naquele lugar Ó profeta Samuel, como aceite um girar Ele é o meu escolhido, será o rei de Israel Saul desobedeceu, o novo bem assumirá Vai à casa de Jessé, não olhe para a aparência Quando o profeta lhe chegar Pega o azeite Samuel Pega o azeite Samuel Está passando Abinatabe Está passando Samar Está passando Eliabe O menor Tabe não está Está no campo apacitando as ovelhas O profeta Samuel O profeta Samuel Manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa Enquanto ele não chegar Música Música Se inscreva no canal Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Aqui tem fogo em cima do altar É o poder de Deus, ele vai te batizar Aqui tem fogo em cima do altar É o poder de Deus, ele vai te batizar Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver O fogo cai e o pecado vai queimando O azeite desce, o jubá tá renovando O fogo cai e o pecado vai queimando O azeite desce, o jubá tá renovando Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Vaso cheio, transbordando Cheio do poder, olha Deus te usando Vaso cheio, transbordando Cheio do poder, olha Deus te usando Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Música Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu pão Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu pão Receba, receba Receba esse renovo Receba, receba Receba esse poder de fango Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu pão Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu pão Receba, receba Receba o pão pra nos glorificar Receba, receba O homem de branco está neste lugar Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu pão Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu pão Receba, receba Receba, receba Receba este fogo Receba, receba Jeová está te fazendo um vaso novo Moisés subiu ao monte orante para orar Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu pão Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu pão Moisés subiu ao monte orante para orar Receba, receba Receba este fogo Receba, receba Receba Jeová está te fazendo um vaso novo Receba, receba Receba a este fogo Receba, receba Receba Jeová está te fazendo um vaso novo Rezeba, receba Receba, receba Se inscreva no canal Eliseu pediu adeus porção dobrada Elias falou coisa dura, pediste Eliseu Eliseu pegou a capa de Elias Quando Elias foi arrebatado, Deus te atendeu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Deus falou com o profeta Eu vou te arrebatar Entra no carro de fogo Porque hoje vou te levar Eliseu sabendo disso Não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu Ele pegou a capa e um som recebeu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Eliseu pediu a Deus Porção dobrada Elias falou coisa dura Pega a capa de Elias Eliseu pegou a capa de Elias Quando Elias foi arrebatado Deus te atendeu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Deus falou com o profeta Eu vou te arrebatar Entra no carro de fogo Porque hoje vou te levar Eliseu sabendo disso Não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu Ele pegou a capa e um som recebeu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias